Não tem programa mais americano do que aproveitar o domingo para assistir um jogo de futebol americano. Música Isso é uma das experiências que fazia muito tempo que eu queria assistir, porque eu realmente sou fã do esporte. E hoje eu estou aqui em Houston assistindo um jogo do Houston-Texas contra o Giants de Nova York. E eu vou mostrar um pouquinho daqui para vocês. E olha, é um programa muito divertido. Vale muito a pena incluir esse passeio no seu roteiro por uns Estados Unidos, mesmo se você não é muito fã da Bola O Pau. Música Música Em volta da arquibancada tem várias estações para você fazer pequenos lanches, cerveja, cachorro quente, hambúrguer, todo tipo de fast food. Se você já acompanha esse canal faz tempo, você já viu que eu visitei a NFL Experience em Nova York e já publiquei um vídeo mostrando como é essa nova atração da Times Square. Se você quer curtir um jogo de futebol americano aqui nos Estados Unidos, lembre-se que a temporada vai de setembro até meados de fevereiro. Os ingressos mais baratos, é claro, estão disponíveis antes do começo dos play-offs. Organiza sua viagem entre setembro e outubro se você quiser comprar esses tickets mais baratos. E o site oficial de venda e revenda dos bilhetes é o Ticketmaster.com Música